Kermesse reúne famílias na zona leste de Ribeirão Preto. Festa acontece no Parque São Sebastião. Pra lá que a gente vai ao vivo com o Davi Florim. Davi Florim, eu sei que gosta bastante Kermesse. O que você já tá de olho por aí, Davi? Boa noite pra você. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da Clube. Realmente já estou de olho em todas as guloseimas aqui de mais uma Kermesse em Ribeirão Preto. A primeira do ano, espero que este ano sejam várias. E olha só, pedi pro nosso repórter cinematográfico mostrar, Carlos Maurício, o show de prêmios à espera de quem vier aqui hoje à noite acompanhar mais uma Kermesse, desta vez da comunidade São Sebastião. Aqui do meu lado está o José Mário Júlio, ele que é voluntário da igreja. São muitas opções, né? Começando pelas guloseimas. Boa noite. Boa noite. Sim, nós temos aqui a barraca de pastel. Nós temos a barraca de cachorro-quente, temos a barraca de porções, onde temos batata, frango e calabresa. Temos uma barraca também de doces finos e bebidas com refrigerante, suco, cerveja. Então venham e tragam a sua família, porque tem para todos os gostos. Um espaço amplo. Muitas mesas aqui já à espera de quem vier. Sim, aqui nós temos aproximadamente 350 lugares. Então podem vir sossegado, o ambiente é muito familiar. Venham e tragam as suas famílias. Vocês não vão se arrepender e venham participar do nosso show de prêmios. Então temos hoje aí o sorteio de uma bicicleta e mil reais. E na semana que vem, no sábado, nós temos um fogão de quatro bocas e mais mil e quinhentos reais. Então hoje nós temos a bicicleta, amanhã mil reais. Venham, participem, porque vocês não vão se arrepender. Quer dizer, a pessoa vem, come, bebe e ainda leva um dinheiro para casa. Pode levar mil reais amanhã e mil e quinhentos no domingo que vem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Lembrando para quem está em casa que além da festa hoje à noite, também haverá quermesse amanhã e no próximo final de semana. É com você, André. Está feito então o convite da quermesse aí da igreja de São Sebastião. Obrigado, Davi. Bom final de semana.